é tudo bom com vocês pessoal olha pessoal aqui em feixeira tá chovendo beijão olha pessoal muita chuva hoje aqui eu não fui pude gravar o lugar dos caçamentos pessoal porque tá chovendo muito aí morreu o telefone aqui é muita chuva e os meninos também hoje não trabalha não pessoal porque tá chovendo aí hoje ele não pode não pode fazer nada né pessoal que chovendo assim também não peça para trabalhar olha pessoal espia alexandrante não é que tá tá vendo pessoal muita chuva aqui pessoal muita chuva aqui em feixeira pessoal aqui é município de xangrante pessoal tá chovendo bastante aqui pessoal